Eu me lembro, estou sentindo o papai aqui, eu comecei a pregar a palavra de Deus muito novo, eu comecei a pregar a palavra com oito anos de idade, eu me lembro, que eu só tinha um sapato para ir para a igreja, e eu usei tanto sapato, que a sola do sapato descolou na frente, o meu sapato dava glória irmão, e eu muito inocente, eu amava cantar, eu sei que Deus está falando com alguém, porque Deus não fala com a parede, coloquei uma fita de durex na ponta, chega a brilhar irmão, é o Ikea, fui para o culto, e na época estava aquela bomba da música do sabor de mel, eu só dava ela, eu só cantava aquela música, e aí eu cantei, final do culto, era aniversário da igreja, igreja lotada, eu fui para a fila do bolo, porque crente gosta de comer, né irmão? É ou não é irmão? Dá glória a Deus aí, fui para a fila do bolo, quando eu estou na fila do bolo, lá vem uma irmã, sabe aquelas pessoas que te medem de cima a baixo, passora? Parece um raio X, ela foi me olhando de cima a baixo, quando ela foi baixando a cabeça para olhar para o meu pé, eu chego a fechar o olho, quando ela olhou para o meu pé, irmão, ela deu um grito, que sapato feio é esse? E a igreja toda olhou para o meu pé, irmão, e eu digo satanás, fui para o outro culto no dia seguinte, estou cantando sabor de mel de novo, eu sempre fui da assembleia, e na minha igreja, irmã, irmãos, tem aquelas irmãs do ciclo de oração, sabe pastor de sério? Sabe aquelas irmãs do cabelo bem branquinho? Que ela tem um coque que antena no céu e desce uma revelação? Eu estava cantando, e lá na minha igreja, tinha uma dirigente do ciclo de oração, e ela não se levantava para nada, porque ela tinha um problema de saúde, problema de saúde dela, fazia ela ficar muito inchada, e ela não conseguia levantar, mas quando Deus tomou aquela mulher, ela se levantou na hora, ela veio marchando na minha direção, ela colocou a mão, eu lembro como se fosse hoje, ela colocou a mão aqui no meu ombro, e disse assim, haverá um tempo, em que tu terá tantos sapatos, em que tu terá tanta roupa para vestir, que tu vai ficar confuso com a roupa que tu vai vestir, com o sapato que tu vai calçar, eu não estou falando isso aqui para me gloriar não, sabe por quê? Porque tem um Deus que cuida de você, levanta a tua mão, tem um Deus que vai visitar a tua dispensa, tem um Deus que vai visitar o teu guarda-roupa, levanta a mão, tem um Deus que não vai deixar você mais depender de ninguém, tem um Deus que está visitando, levanta a tua mão, levanta, alguém está olhando para você e está dizendo, você não tem, você não pode, você não é, mas o Senhor vai colocar a coxa do sacrifício na tua mão, levanta a mão, levanta, levanta a tua mão, para você saber, que quem te sustenta é Deus, que quem te calça é Deus, quem te mexe é Deus, quem sustenta esse trabalho é Deus, quem alimenta a tua família é Deus, o Senhor está mandando a providência, o Senhor está mandando a providência, o Senhor está mandando a providência, a tua família é Deus,